A divulgação dos depoimentos dos diretores da JBS movimentaram o cenário nacional nos últimos dias. Mais de 1.800 políticos foram citados nas delações. Hoje em Chapecó, o governador Raimundo Colombo conversou com a nossa equipe e falou sobre o conteúdo das gravações. As doações foram oficiais dentro da lei vigente, entregue ao diretor nacional, que passou ao diretor estadual que depositou em campanhas de candidatos a deputados, a senadores, a governador. E fez isso dentro da lei e está absolutamente transparente. Pelo que eu tenho conhecimento, a JBS é uma empresa de proteína animal e não de saneamento básico. Então é muito estranha essa afirmação de que falaram sobre o Casano. Mas se tivessem falado, a Casano não vendeu nenhuma ação para ninguém. Nem a Casano, nem nenhuma empresa pública. Então é um assunto que não se sustenta. Eu acho que o cara, para fugir das responsabilidades deles, acaba acusando os outros e não há prova nenhuma disso. Se o fato não aconteceu, é simples de verificar. Nós temos dois momentos. Um momento é a gente esclarecer todas essas coisas que foram levantadas. É nosso dever, nós estamos prontos para isso e nós estamos focando nisso. Segundo, o nosso estado é diferenciado. Graças a Deus a gente está conseguindo tocar todas as obras. Temos um bom equilíbrio fiscal. E isso é um patrimônio que nós conquistamos com muito sacrifício, ficando de cabelos brancos. Isso é uma prioridade também e eu tenho certeza e garanto a todos que, graças a Deus, isso nós vamos conseguir. Eu acho que nós, como brasileiros, temos que ajudar o Brasil e não fugir da luta. Eu não acho que fugir da luta seja atitude decente para alguém que quer contribuir para o nosso país. A melhor forma, a gente vai avaliar no momento certo, nesse momento, a melhor forma é fazer um bom governo. A melhor forma, a gente vai fazer um bom governo.